Olá pessoal, amigas e amigos do canal, meu por hora com o Rodrigo Matar. Antes tarde do que nunca, é hora de TBT, porque quinta-feira, você sabe, é o dia de recordar um fato marcante, uma personagem, algo que marcou a história do esporte a motor em duas e quatro rodas, seja no Brasil, seja no mundo. Vem de voadora no like, chega chegando, marcando a notificação no sininho, ative a notificação para receber todo o nosso conteúdo diário, maratone todos os nossos episódios de TBT, confira, Minisco História, reveja ou veja a live do Lewis Hamilton, agora na Ferrari, para a temporada 2025, o nosso vídeo falando da Andretti, inscreva-se no canal e principalmente colabore colabore no clube de membros, dando o seu valeu demais, fortalecendo o nosso espaço, ajudando com o Pix, ajudando com o que você puder, para que a gente cresça e continue podendo oferecer a você um conteúdo de relevância dentro da área esportiva. A gente já está chegando a praticamente 13.700 inscritos, de pouquinho em pouquinho estamos subindo, de pouquinho em pouquinho, o hábito por hora está crescendo. Bom, no domingo passado, a temporada do Innsa começou, mais um campeonato do WeatherTech Sports Car teve início, e a Penske quebrou, gente, uma marca histórica. Havia 55 anos que a equipe não triunfava nas 24 horas de Daytona. Vejam vocês, nesse período todo, Ferrari, Porsche, tantos outros construtores ganharam provas. Riley, que na era dos Daytona Prototypes, os Cadillac DPI, os Acura tiveram momentos de vitória. A Honda venceu com o LMP2 com o Pipo Derane em 2016. Mas a Penske, por exemplo, que é uma equipe tradicionalíssima, ela teve pontos de ruptura dentro do escopo do Endurance. E na época do RS Spider, 24 horas de Daytona, não era uma prova do American Le Mans Series. Na junção com o Innsa ela passou a ser, e quando a Penske correu com o Acura, ela não venceu. E foi ganhar agora com o Porsche RS, ou Porsche 963, a RS Spider era do LMP2. Foi ganhar com o Porsche 963 LMD8. E em 1969, vi, vejam só, né, em 1969 que eu tô falando, a Penske tinha um carro lendário, que era o Lola T70. E é sobre essa criação da marca de Huntington que nós vamos falar aqui, no TBT. Por quê? Mais do que ser o carro da primeira vitória da Penske em Daytona, e talvez a primeira grande vitória da Penske na existência do time, ainda com a pintura escura, de um azul muito escuro, o carro número 6, que sempre acompanhou o Team Penske em vários triunfos, com o Mark Donahue, Captain Ice, que foi o primeiro grande piloto do Team Penske, e Chuck Parsons, que venceram com 30 voltas de vantagem para um outro Lola que terminou em segundo. Esse protótipo Lola T70, ele foi visto em diferentes versões, uma delas foi inclusive Spider, a MK2 era o modelo sem capota. E o MK3, com derivações, MK3B, por exemplo, que era o carro do Team Penske, nas 24 de Daytona e 69, era um carro coberto, era um carro Coupé, um esporte protótipo, que tinha passado o teste da adequação mecânica que a Federação Internacional tinha proposto, que mudou as regras da categoria nos anos 60 para diminuir a cilindrada dos motores, a cilindrada mínima dos motores desceu para 3 litros na categoria principal. E a Lola foi se aproveitar disso porque podia instalar naquele carro motores de qualquer procedência, 3 litros para cima, Ford, Aston Martin, Chevrolet, e aí foi de Guler. E foi um regulamento que ainda deu vida útil aos Ford GT40, que em 69 ainda estavam em ação, alguns derivados do Mirage M1, é bom que se diga, e os Ford estavam em Daytona, assim como os Porsche 908-2, para tentar brigar pela vitória naquela que seria a primeira prova do Campeonato Mundial de Marcas. Não havia um campeonato de pilotos, eram oferidos pontos apenas às marcas, nas categorias de esporte e na categoria de Gran Turismo. E foi uma grande vitória da Lola num ano que a Porsche seria campeã mundial, num ano de 10 corridas, e as duas primeiras eram a perna americana Daytona e Cybring, igual o IMSA hoje, com as 36 horas da Flórida, a Penske foi lá e ganhou com o Lola T70 e 69. E era um projeto do Eric Brogley, como praticamente todos os Lola que ele desenhou. Foram criações dele, muito próprias. Um carro que, de certa forma, é uma base para o Ford GT40, porque a gênese do Ford GT40 é uma ação do Eric Brogley que foi contratado pela Ford para dar as linhas iniciais do projeto. Claro que o carro em 69 já não era o mesmo que aquele inicial de 64, mas o Lola deu um caminho para o Ford GT40. E o Ford, claro, aproveitou porque tinha um investimento monstruoso e a Lola era um construtor independente que continuou tendo mercado até encerrar suas atividades como construtor em 2012. Olha quanto tempo a Lola ficou em atividade, né? 2012, 2013, ainda tinha carros da marca correndo por aí. E esse carro da Penske, que vence com essa facilidade absurda, marca aquela que seria, talvez, a maior vitória da Lola como fabricante de esporte protótipo nos anos 60, porque a Porsche, a Ferrari, a Matracinca e a Alfa Romeo, elas seriam as marcas dominantes a partir daí até 75, 76 e daí pra frente. Aí vem a Alpine Renault, vem Rondô e, obviamente, a Lola continuou não com o protagonismo, que talvez ela não tenha tido, mas continuou sendo uma marca de performance, algumas performances boas, outras aqui, outras acolá. Mas o T70 era um carro multifunções mecânicas, estrutura em duro alumínio e se tivesse um motor bem preparado, o carro andava, que era uma beleza. Um bom motor da época para a Endurance tinha entre 350 e 450 cavalos. Não havia aderência mecânica para isso, não tinha pneus Lick em 69, em categoria nenhuma. Eles só seriam apresentados em Indianápolis e depois a Fórmula 1 introduziria esses pneus em 71 e depois o Mundial de Endurance. Então foi um processo que, na verdade, já até tinha começado com a própria Michelin fazendo experimentos em Le Mans, mas foi um experimento nos anos 60. E aí depois vem Indy, Fórmula 1, protótipos, Canan também, Mundial de Marcas e por aí vai. E, claro, o carro obedeceu as normas de construção da época e o Lola só foi cair em desuso porque, como os fabricantes tinham uma regra de construir 25 carros, os únicos que atingiram essa regra foram a Porsche e a Ferrari com os modelos 917 e 512. Era o número mínimo de produção para o carro ser homologado e a Lola não podia atender a demanda do T70 porque, simplesmente, era um carro já antigo, em 70 ele faria 5, 6 anos da sua criação e ele começava a cair em desuso. E curioso que o Lola ele é usado como um carro que bate, eles botaram alguns chassis do Lola para bater no filme 24 horas alemã do Steve McQueen. No 24 horas alemã as cenas de acidentes de protótipos, especialmente a do carro do Michael Delaney, são com o Lola travestido de Porsche. O que vocês viram bater não é um Porsche 967, era um Lola T70. Fora um carro Lola T70 que aparece rodando na filmagem, não lembro se era amarelo ou se era verde, acho que era um amarelo que estava rodando, número 11. E nessa história de fazer a cena do acidente, o David Piper que tinha alguns desses Lola e tinha sido piloto de Porsche também, o David Piper teve uma perna amputada e se lesionou de forma a ter a perna amputada inclusive nos créditos do filme 24 horas do Le Mans tem um agradecimento especial o sacrifício dele nas filmagens foi uma coisa tão verocímil a batida que envolvia a personagem do Steve McQueen que o Piper acabou tendo uma perna amputada isso é verdade e aí claro a Lola conquistou esse resultado a Penske depois trocaria esse carro por uma Ferrari que tinha o seu motor recondicionado por uma empresa que tinha ligações com a Chevrolet que era a Traco e o Lola T70 viria para o Brasil isso é interessante de falar porque foi um carro que foi visto nos autódromos nacionais primeiro aqui no Rio na antiga Guanabara com os irmãos Marcelo e Márcio de Paoli que corriam com o carro quando dava para correr no Campeonato Carioca de velocidade e eventualmente no Campeonato Brasileiro eles participaram dos mil quilômetros da Guanabara de 69 daí quando eles estavam numa regata veloceânica acho o Jean Balder e o Norman Casari fizeram um rolo com os De Paoli e pegaram a Lola dos De Paoli e aí fundaram a que seria a primeira equipe profissional do Brasil a equipe Brama Casari patrocínio da Brama Norma Casari sendo piloto Renato Peixoto Jean Balder como chefe de equipe e tal e esse Lola foi consumido pelo fogo num acidente numa preparação para os 500 quilômetros de Interlagos de 71 não foi contudo o único Lola que veio para o Brasil porque houve também o carro do Antônio Carlos Avalone com que o Avalone aparece na Copa Brasil de 70 o que ele ainda faz umas provas em 71 e esse carro depois aparece com o Marinho Antunes olha a coincidência sinistra se é que a gente pode dizer assim prefiro essa palavra a uma outra o Marinho Antunes capotou nos treinos para os 500 quilômetros de Interlagos de 72 que seria aquela corrida sensacional que tem TBT no canal fala do Yost do Herbert Müller do Luiz Pereira Bueno que permitiu vir uma Ferrari 512 para o Brasil que era um carro já modelo intersérie não pertencia nem mais ao regulamento do World Sports Car Championship porque esse regulamento tinha sido mexido de novo e a cilindrada limite ficou em 3 litros e aí claro essa Ferrari 512 ficou em desuso e mesmo assim esse carro veio para cá e o Marinho Antunes capotou esse carro quer dizer foram duas Lola que deram PT no Brasil no espaço de um ano e consumidas pelo fogo porque além da questão do duralumínio o carro tinha muito magnésio na sua composição muito magnésio na sua composição e muitos carros dos anos 60 buscavam essa questão essa busca de tecnologias para serem mais leves e logicamente que havia materiais altamente inflamáveis nessa brincadeira e o magnésio era muito inflamável tanto que calcinaram os dois chassis os dois Lola não tiveram mais a menor condição de ser reconstruídos e ficou para a história o triunfo do T70 nas 24 horas do Daytona de 69 talvez tenha sido o maior desse modelo e talvez tenha sido o maior da história da Lola e representou também a primeira vitória do Tim Penske numa grande prova de andurança a Penske em 71 vendeu caríssimo a derrota para os 917 da John Wire e em Sebring fez a pole position para vocês verem o quanto a 512 da Penske com o motor recondicionado pela Traco que dava 600 cavalos de potência o que o bicho era rápido mas em Le Mans sem as atualizações de cauda longa de corda longa como os italianos falavam ou Langheck que era como se chamava os 917 com a traseira longa aí a Penske não pôde contra ninguém nas 24 horas do Le Mans de 71 e demoraremos muito tempo para ver a Penske no Endurance primeiro com os RS Spider depois com o Acura com o Oreca LNP2 na Petit Le Mans depois com os Acura e agora com o Porsche 963 em duas frentes e já começando muito bem o ano de 2024 ganhando o Daytona e dando ao Felipe Nasser uma vitória histórica a ele ao Joseph Newgarden ao Matt Campbell e ao Danny Cameron mas hoje as Loas são do Lola T70 o primeiro protótipo que o Tim Penske conseguiu a sua primeira grande vitória a nível internacional e a Lola conseguindo aí um triunfo histórico nas 24 horas de Daytona é isso o TBT volta na próxima quinta-feira fiquem ligados que nessa sexta tem Minis com História e o Livre do Haas VF24 tchau pessoal tchau